Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no conteúdo do vídeo de hoje eu vim ensinar a como fazer seu próprio gravador de tela. É super fácil, simples e rápido, tá bom? E você vai precisar somente de pouquinhos aplicativos, tá bom? Então se você não tem, vai baixar eles que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Antes eu queria agradecer pelos 987 inscritos no nosso canal E também sigam o like do nosso canal, reedorela, snapchat reedorela, instagram re.dorela O meu facebook é Luisa Vicentim, meu pinterest também é reedorela Eu quero bater por lá os 30 fãs, tá bom? Bom gente, o primeiro aplicativo que vocês vão precisar é o AppCastor Pro E como ele não é encontrado na Play Store, eu vou estar deixando ele linkado aí na descrição pra vocês Caso vocês queiram baixar pra tentar fazer um gravador, tá bom? E se vocês forem baixar em outro vídeo que não seja meu e não esteja escrito Pro Vocês parem de baixar porque vai ser perda de tempo Porque se não for o Pro, a hora que você terminar de fazer o seu gravador Ele não vai conseguir salvar, tá bom? Então vai ser um trabalho à toa E por favor, ignorem as notificações dos aplicativos, tá bom? É porque eu tenho muita rede social, então vem chegando muita, muita notificação, tá bom? Mas é só ignorar Só que agora sem mais delongas e bora pro vídeo Bom, primeiro aplicativo que você vai precisar, AppCastor Pro Segundo aplicativo, um gravador, eu vou usar esse daqui Terceiro aplicativo, Pinterest ou Google, né? Você pode escolher E o quarto aplicativo, acho que é o quarto aplicativo O Pixelab, tá bom? Depois vocês vão entender, né? E tals Bom, primeiro passo, vocês vão escolher um gravador Eu tenho esses dois aqui Então eu vou escolher um Eu vou escolher esse aqui pra não parar de gravar, tá bom? E esse aqui é o mesmo que fiz, então eu posso usar, fazer outro e tals Bom, como eu já escolhi, eu vou entrar aqui no meu Pinterest E bom, eu acho que eu vou querer fazer um gravador de menina Tumblr É, eu acho que eu vou querer fazer um gravador de menina Tumblr ou coreana Bom, pessoal, eu já escolhi, vou escolher essa daqui, ó Eu vou baixar ela e vou salvar na playlist de meninas coreanas Bom, esse vai ser meu gravador que vai ficar aqui Agora eu vou pegar uma foto pra ser o pincel que vai ficar aqui, tá bom? Eu não faço a menor ideia de qual que eu vou pegar, né? Eu acho que eu vou pegar um Starbucks que vai ficar bem legal, ó Eu acho que um Starbucks vai ficar legal, mas eu não sei Bom, agora eu vou escolher um Mas todos têm uma mão na frente, né? Então eu não sei Deixa eu ver, gente Eu acho que vai ser... Vou escolher aqui, já volto Bom, gente, eu vou escolher esse daqui Eu vou baixar pra mim Mas eu não sei se eu vou salvar pra vocês Vamos ver se eu tenho playlist ou papers, isso Aí eu vou sair Eu esqueci de falar pra vocês que vocês vão precisar também do Eraser, tá bom? Me desculpem Bom, vocês vão entrar nesse aplicativo do Eraser Vão vir aqui, load a foto Não sei se é assim que se pronuncia, né, meus amores? Vão pegar a primeira foto que vai ser o gravador de vocês Vocês vão selecionar Vão vir aqui em Done Bom, aí vocês vão apertar aqui, ó, nesse BG Color Pra ele ficar escuro que é melhor Vocês vão vir depois aqui em alto Vão segurar e vão colocar aqui Eu uso assim pra tirar o fundo que eu acho mais fácil Aí vocês vão ajustar e tal Depois vocês vão vir aqui em Done novamente Se eu estiver falando rápido, me desculpem, que eu quero... Longo vocês vão salvar Aí vocês vão apertar aqui em Finish Vão pegar o pincel de vocês Desculpa, gente Vão pegar a foto que vocês vão usar pro pincel Vão fazer a mesma coisa Alto BG Color Vão tirar tudo aqui, tudinho É super fácil, gente Se você não consegue, pronto Agora você vai conseguir, né? Eu vou tirar aqui E já volto Bom, pessoinhas Eu acabei de fazer tudinho, tá bom? E agora vocês vão estar entrando no Pixel Lab de vocês, tá bom? Gente, desculpa Tá demorando um pouquinho Bom, aí vocês vão apertar aqui em Cancelar Esse textinho aqui Vocês podem subir pra cima Vocês vão vir assim mais da galeria Aí primeiro vocês vão pegar o gravador de vocês Que eu acho mais fácil pegar o gravador primeiro Depois pegar o outro Vão apertar no Confere Aí vocês vão apertar aqui nessas três barrinhas Vão vir em Transparente E vão aumentar ao máximo a foto de vocês O máximo Vou aumentar só isso Aí, gente, vocês vão apertar nessa bolinha aqui Vão rodar pra cá E vão apertar aqui em Contorno Contorno eu vou colocar aqui Mas eu não sei que cor Contorno 1 Na cor rosa Aí eu vou apertar aqui no Confere Vou vir nesse negocinho aqui Salvar como imagem Ignorem os brilhos de fundo Salvar na galeria Bom, depois vocês vão pegar A foto que vocês estarão usando Como pincel de vocês O meu é esse Starbucks Que eu não recortei muito bem Não sei porquê, gente Eu acho que não ficou muito bom Mas tudo bem Eu não vou deixar muito pequeno Eu vou deixar acho que mais ou menos assim Contorno, gente Eu não sei que cor que eu coloco Aí, gostei do roxo Vou salvar com uma imagem na minha galeria Bom, estou terminando de salvar Pronto Aí, agora sim Vocês vão entrar no aplicativo Apk Editor Pro Vocês vão vir aqui Selecionar apk do app Aí vocês vão pegar Um gravador Vão vir em edição simples Aí vocês vão vir aqui em imagens Vão rodar pra baixo Vão rodar pra baixo Rodar tudo pra baixo Bom, o pincel do meu outro gravador É essas canequinhas Então, eu vou ter que apertar aqui nesse lapisinho Vou ter que apertar aqui nesse negócio Nesse daqui E pronto Vou fazer o mesmo passo com o outro Porque aí o pincel do meu outro gravador Vai ser um Starbucks Esse aqui vocês podem deixar Agora eu tenho que achar tipo o gravador Isso, eu achei o gravador Vou colocar minha coreana Minha coreana E vou rodar pra baixo Tem que fazer isso até acabar Esse aqui, mesma coisa Eu vou pôr a coreana Porque é a coreana Bom, esse aqui é a coreana também É só vocês irem vendo Só que vocês precisam saber Direitinho como que é o gravador de vocês Eu sei certinho como é que é o meu Porque é o mesmo que fiz, né gente Então, eu sei Aí vocês vão fazendo, sabe Não pode perder nada, gente Esses lixinhos, essas coisas Vocês não precisam, tá bom Aí, mais um que é a coreana Super fácil de fazer, né Vocês estão vendo Peraí, vamos ver se tem mais Eu acho que tem Cadê, gente Eu acho que deve ter mais de pincel, sabem Ah, tem mais um de coreana A maioria é gravador Pincel não tem muito Bom, acabou Então, eu vou apertar aqui em salvar E vai ficar aparecendo trabalhando Então, você vai ficar aguardando trabalhar Quando terminar de trabalhar Opa, eu volto E bom, vai aparecer assim Sucesso, APK salvo Como tá Vocês vão vir aqui em instalar Aí vocês vão apertar aqui em instalar Bom, gente, tá certinho Tá aparecendo gravador de pacotinho Mas não vai ser gravador de pacotinho Depois vocês vão ver E aí você vai aguardar instalar Tá bom, daqui a pouco eu volto Gente, lembrando que você não vai precisar de espaço Pra poder instalar isso aqui, tá bom Porque isso aqui não vai ocupar nenhum espaço Bom, depois disso vai aparecer APK instalado Você vai apertar aqui em abrir Ou se você não quiser apertar em abrir Você vai apertar em concluído, né Mas pronto, gente Já vai tá assim Aí você vai poder sair Você vai ver como que ficou seu gravador Ó, o meu tá com essa cor Vamos ver Bom, ficou ok aqui Vou entrar aqui no meu gravador Pra ver Ainda tá aparecendo aqui Porque eu tenho que trocar o símbolo Vou trocar e mostrar pra vocês Bom, vocês vão entrar aqui de novo Vão vir aqui em selecionar APK do app Aí, gente O que vocês vão Vocês vão Pera aí, gente Vocês vão apertar aqui O gravador de pacotinho Tá, nanã Vão vir aqui em edição comum Pronto Vocês vão trocar o nome Do gravador Bom, eu vou colocar assim, ó Gravador Pera aí que eu já volto Eu coloquei assim Gravador menina coreana Readorela Não vou mudar o nome do pacote Porque é eu mesma que escolhi esse Não vou mudar o padrão O código E a versão também, não Vou apertar aqui no ícone Que é só apertar naquele negocinho E bom Vou apertar aqui nessa coreana E o ícone dela vai ser assim Aí eu vou apertar aqui em salvar Vai tá trabalhando e tal Depois vocês vão apertar aqui em instalar Porque aí vai tá salvando toda a alteração Tá bom? Aí vocês vão apertar em instalar E pronto Vai tá aqui instalando Com o ícone certinho Gravador menina coreana Tananau Tananau Bom, aí vai aparecer o app instalado Vocês vão apertar em abrir Pra vocês verem E pronto O ícone já vai tá assim certinho Vou sair aqui pra mostrar pra vocês, ó Pronto Gravador menina coreana Tal, 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 tal E pronto Você já tem seu gravador prontinho Esse foi o vídeo Espero demais que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau